Voltamos para falar da indústria que mesmo com oito meses seguidos no azul, fechou 2020 no vermelho. A queda foi de 4,5%, pior resultado desde 2016. Foi também o segundo ano seguido de recuo. A maior influência negativa veio de veículos, reboques e carrocerias, queda de 28%. Confecção e indústria extrativa também despencaram. Do outro lado, o aumento do consumo das famílias, impulsionado pelos meses de auxílio emergencial, puxou a indústria de alimentos para uma alta de 4,2%. Para os economistas, como disse há pouco o Carlos Alberto Sadenberg, a reação da indústria e da economia como um todo neste ano depende essencialmente do avanço da vacinação contra a Covid. Para a indústria 4,0, que usa automação no seu processo produtivo, foi mais fácil atravessar a pandemia. Em um ano de pandemia, quando empresas pararam por meses, como essa indústria de uniformes corporativos de patinga no interior de Minas, conseguiu aumentar o faturamento em 30%, investindo em tecnologia e enxergando as oportunidades. Foi necessário repensar a estratégia da empresa para sobreviver ao longo do ano. Levamos ao mercado o conceito da máscara de tecido ainda em março, uma época onde não se falava na utilização das máscaras de tecido. E os aparelhos da indústria 4,0, as ferramentas, nos permitiram criar uma produção em larga escala em um prazo muito reduzido. Indústria ou tecnologia 4,0 é um termo usado para caracterizar o que há de mais moderno na produção de bens de consumo, trazendo mais economia, agilidade e autonomia ao processo. Entre as tecnologias, robótica avançada, que é a sofisticação de máquinas, e a computação em nuvens, que permitem às empresas armazenarem dados ou acessar servidores sem ter que pagar uma fortuna por eles. Uma pesquisa encomendada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, analisou oito tipos de tecnologia e mostra que quem vinha apostando nesse tipo de modernização saiu na frente num ano de crise. 509 empresários do ramo industrial foram ouvidos. Uma das conclusões mais importantes é que quem usou alguma tecnologia teve mais que o dobro de chance de ter um faturamento igual ou superior ao período pré-pandemia. na comparação com empresas que não usaram nenhuma tecnologia. A indústria 4.0 é decisiva para a competitividade das empresas e ela impacta a produção industrial de várias formas. Ela ajuda a reduzir custos, ela ajuda a tornar a produção da empresa mais flexível, ela ajuda a empresa a ter uma maior capacidade de se adaptar à demanda, se adaptar a mudança de mercado e ela torna a indústria muito mais produtiva, tanto para concorrer no mercado nacional quanto para concorrer no mercado externo. Essa construtora mineira, que atua em três estados, começou a investir em tecnologia 4.0 há três anos. Todos os apartamentos decorados podem ser visitados online, pelo celular. A análise de crédito é feita pela internet e até a assinatura do contrato é digital. Ou seja, o cliente pode comprar um apartamento sem sair de casa. E no ano de pandemia, isso fez diferença. Nossos corretores não se arriscaram, porque eles atenderam dentro de casa e os nossos clientes também não, que conseguiram realizar o sonho aí, mesmo com todas as dificuldades por a pandemia. O resultado é que nós tivemos aí, nós fechamos agora 2020 com o terceiro trimestre consecutivo que nós batemos recorde de venda.